É o seguinte, o handball está de volta, o handball está de volta aqui em Londrina, veja aí. No primeiro treino, nada de moleza. O técnico Jean Carlos corre contra o tempo, afinal em um mês a equipe precisa estar pronta para a Liga Nacional. Esse é o início de um trabalho de médio prazo, a gente convocou garotos de grande potencial, mas garotos jovens, com um potencial muito grande de crescimento. Então realmente o objetivo é esse, que a gente pensa em jogar a Liga para estar melhorando e para eles estarem aprendendo a cada dia. O handball londrinense fez história. Foi bicampeão brasileiro em 2007 e 2008, campeão pan-americano em 2009 e disputou o Mundial no Catar em 2010. Mas por falta de patrocínio, o time foi desfeito. Nós jogamos a última Liga em 2012, mas agora com o apoio da Fundação, da Unopar, da Pai Querer e da Brindex, a gente conseguiu reativar a equipe novamente e estamos aí voltando com muito otimismo, bastante animado e muito feliz de voltar a representar a nossa cidade. O elenco aos poucos vai adquirindo entrosamento, já que pode contar com jogadores experientes, como o goleiro Neandro, que também trabalha com os meninos da categoria de base. Muito motivador, né? Para um treinador, né? E ver uns atletas que começaram aos 10 anos de idade, começaram a treinar com você e hoje está do meu lado, jogando comigo em uma liga nacional. Tem que fazer certinho, porque ele cobra também, além do Jean cobrar ele, que está cobrando também. A estreia dos meninos do handball será no dia 5 de setembro contra o Maringá, lá na casa deles. Será um jogo difícil, mas também um reencontro. É que muitos jogadores, incluindo o técnico do time rival, fizeram parte do Londrina. Mas uma coisa esses meninos deixam bem claro, a amizade será só do lado de fora da quadra. Como se diz, entre as quatro linhas, quem tem que mostrar quem que manda é nós, a Londrina que manda, não o Maringá. Parabéns ao pessoal da Fundação dos Esportes, que também deu uma oportunidade de fazer de volta uma modalidade esportiva que nos representou durante um bom tempo, de uma forma realmente positiva. Outros esportes também poderiam ganhar essa mesma oportunidade. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL